Então a gente sei que na Guarânia é Curto, curto, longo, longo O que é esse longo, longo? Você vai arrastar a nota, então ó Curto, curto, longo, longo Curto, curto, longo, longo Curto, curto, longo, longo Certo? Então esse é o hit com a Guarânia Ah Pedrão, mas se fosse na menor Fala galera, beleza? Hoje vou fazer um vídeo Muito, muito pedido aí por vocês iniciantes Sobre a Guarânia Como eu posso Juntar as mãos na Guarânia Como eu faço, como é Qual o procedimento Essa aula aqui vai ser pra você Então já vou pedir pra você deixar o seu like Se inscrever aqui no canal importante Ativar o sininho pra não esquecer Pra quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona Há mais de 11 anos E olha só, esse exercício Que eu vou passar aqui é só um gostinho Do que você pode encontrar lá no meu curso Sim, lá no meu curso eu tenho ela Ela completa em todos os tons De várias formas pra você poder fazer E treinar Se você quiser conhecer Tá aqui no primeiro link da descrição Tá? O meu curso é o de sanfona.com É o melhor curso offline do Brasil E lembrando também Que assim que você adquire o curso Você tem 7 dias pra testar o curso ainda Tá? Então aproveita E vê se é o do Pedrão Sanfoneiro Bora pro vídeo! Fala galera, tudo bem? Bom, começando então aqui O exercício pra gente poder juntar as mãos em Guarânia Muitos que estão começando a tocar o sertanejo Os moldão Quando começa a chegar a Guarânia Não conseguem juntar as mãos Justamente por quê? Porque você tá fazendo de forma errada, tá? Pessoal, nunca a gente deve chegar juntando as mãos na música Tá? Todo primeiro passo, conta, é fundamental Eu sempre falo pros meus alunos Exercícios fundamentais são preciosos Por quê? Porque eles nos ajudam a concentrar A juntar A ter a técnica Digitação Tudo que é necessário Tá? Então por exemplo Se eu pego uma música Sei lá Vou dar um exemplo aqui Armagurado, por exemplo Ela é uma Guarânia E eu Não, Pedrão Peguei ela aqui Tô aqui ela em dó E tal Fez aqui a terça Mas eu não consegui juntar a mão Por quê? Porque você não tá habituado com as passagens ainda Quando tem maior Quando tem menor Né? Então Pra que você faça de uma forma mais correta Mais certa Você pode começar com o exercício fundamental Que é o quê? Os cinco Os cinco dedos Por quê? Porque aqui Eu já tô fazendo as duas partes da junção A concentração da mão direita E o da mão esquerda Então quando você vai lá Pega uma aula de Guarânia Você aprendeu o ritmo Que é Certo? Então ó Pegou Tô no dó Então a gente sei que no Guarânia é Curto, curto, longo, longo O que é esse longo, longo? Você vai arrastar a nota Então ó Curto, curto, longo, longo Curto, curto, longo, longo Curto, curto, longo, longo Certo? Então esse é o ritmo da Guarânia Ah Pedrão Mas se fosse na menor Eu faria na mesma Formação Curto, curto, longo, longo Só que aqui na Guarânia O maior Na frente Eu vou pegar Em cima Né? Na mesma linha Aqui ó Da tônica Aí eu tenho o contra aqui Pega o contra E pega a tônica de cima Certo? Esse aqui seria o dó Dó Tônica Maior Contra A tônica do sol Então ó Se eu fosse pegar a menor Seria o dó A tônica Menor Eu pego A tônica de sol em cima E volto na menor Então ó Usando a mesma filosofia Curto, curto, longo, longo Curto, curto, longo, longo Tá? Se eu for fazer isso na sétima Eu faria a mesma coisa Diminuto a mesma coisa Então essa questão De maior, menor Diminuto a sétima Todas elas a gente segue um padrão Tá? A única diferença aqui É que da maior Eu pego o contra Na frente Aí a menor Eu já pego Tônica menor A tônica de cima E a menor Se fosse fazer um adiminuto Seria isso Tá? Seguindo a mesma lógica Então vamos lá Então Então começando aqui é o seguinte Pegando o exercício dos cinco dedos Eu vou utilizar o dó E o sol No ritmo de Guarani Como vai funcionar? Eu vou pegar Respeitando a primeira nota O dó Baixo o dó Quando eu vier pro ré Eu vou pro sol Quando eu for pro mi Volto pro dó Quando eu for pro fá Vou pro sol Quando eu for pro sol Eu vou pro dó E volto Da mesma forma Então esse ficou o exercício Dó Começo o ritmo de Guarani no dó Sol Dó Sol Dó Sol Dó Sol Dó Você fazendo isso Você vai estar Habituando sua mão esquerda No ritmo Treinando ela E fazendo uma junção Ao mesmo tempo Tá? Ah Pedrão Mas isso funciona? Funciona Os meus alunos Estão aí de prova Pra ver Tá? Todos eles estão seguindo Esse passo Esse passo a passo De junção de mão E isso funciona Com todos os ritmos Tá? Como eu já disse Se você quiser ter Uma coisa mais aperfeiçoada O meu curso te ensina Tudo isso e muito mais Nos ritmos certinhos A fazer outras formas De exercício de junção Mas esse aqui é o primeiro É fundamental pra você Tá? Então você pegando aqui Faz a mão esquerda primeiro Dó Sol Faz o Dó Se habitue com essa passagem De um pro outro Fez isso? Aí eu vou começar Peguei lá os cinco deles As cinco primeiras notas Que é Dó Ré Mi Fá Sol E volta Aí eu vou começar Dó Ré Mi Fá Sol Volta Fá Mi Ré Dó Fez isso? Começa a acelerar Tá? Tá? Porque a Guarana Ela sempre vai respeitar Esse termo Curto, curto, longo, longo Curto, curto, longo, longo Mesmo se você acelerar Ela respeita Curto, curto, longo, longo Curto, longo, longo Curto, longo, longo Mesmo que você acelere o tempo Ela vai respeitar Essa filosofia Curto, curto, longo, longo Curto, curto, longo, longo Curto, curto, longo, longo Tá? Outra forma Que você poderia fazer É fazendo duas oitavas Por exemplo Você começa com Dó aqui Né? Outra forma Que você poderia fazer Tá? Então Você pode sempre fazer Em duas oitavas Pra você ter a habitação Aí Pedrão Mas eu fico só nisso Não Aí você vai usar A sua cabeça E vai fazer Em outros tons Faz o Dó Sol Depois você faz O Ré Lá Depois você faz O O Mi, Si E assim por diante Então O que acontece Você tem que expandir Você nunca pode ficar Na zona de conforto Você tem que expandir Pra que você possa ter O hábito De fazer essas mudanças Aqui Ó Ter essa movimentação Aqui Tá? Isso é importante Pra você Mais uma dica Que eu vou te dar Terças Você faz Você faz a terça Aqui ó Dó com o Mi Você faz o Dó Aqui No Ré Fá Você faz o Sol No Mi Sol Você faz o Dó E volta Oitava também Sem contar Que isso também Vai te ajudar No controle É muito Por exemplo Você ter o controle Pra não mudar Na hora errada Tá? O que mais acontece Quando você vai tentar Tirar uma música É o autocontrole Você não consegue Respeitar o tempo E acaba Ultrapassando ele Então isso aqui Vai te ajudar A controlar A sua mudança Na hora certa Olha só Se eu não mudar Na hora certa Ó Já foi tudo errado Então Use isso Pra ter o autocontrole E como eu disse Você tendo o hábito De fazer de dois em dois Fazendo dessa forma aqui Você vai ter o hábito Da mudança E vai ter o autocontrole Que vai te ajudar Muito Tá certo? Então Use exercício A seu favor Treina em casa Pratique bastante Depois deixa aqui Nos comentários Se você gostou Fechou? Tô aí nessa Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui Fui E aí E aí E aí E aí